Olá! Sejam muito bem-vindos ao primeiro... Como é que é, pessoal? Muito bem-vindos aqui a mais um vídeo De oitava... Eu sei... Eu sei que este conteúdo vai ser um bocado do meu conteúdo Vai estar um bocado a lado, mas... Vai ser só... É só para dar um chill Conteúdo, informativo, não tem views Eu trago-vos aqui hoje, ao que parece A Yorn agora tem tipo um novo programa Um passatempo Tem um canal no Youtube E acho que o objetivo é basicamente encontrar um novo Youtuber Em Portugal A nova grande estrela em Portugal O título é... Miguel Paraíso quer um date? YornTubers Episódio 1 Eu não sei o que é que o Miguel tem a ver com isto A gente já vai ver... Olá! Sejam muito bem-vindos ao primeiro episódio do... E morreu Eu sou a Si e vou estar com vocês nos próximos 11 episódios A tentar descobrir o próximo grande Youtuber... A forma dela falar é tão esquisita Eu não sei porque eu não quero estar a falar mal Não quero estar a falar mal, mas parece que tem tipo... Alguma cena na boca Eu não sei, se calhar sou eu... Ok, desculpa, Si Nós recebemos centenas de candidaturas... Olha, uma porra! Uma porra! Porque eu não sabia disto E eu não consegui mandar a minha Candidaturas do norte a sul do país E até... Do estrangeiro Ya, bizarro mas a... What the fuck? Que brilho foi este? Ya, bizarro mas a... Como é que ter candidaturas no estrangeiro pode ser bizarro? Makes no fucking sense Houve vídeos que foram completamente fora deste mundo Mas só 11 foram escolhidos para embarcar nesta aventura épica Só 11 realmente mostraram que tinham aquilo que era necessário Para serem os próximos grandes YornTubers Será que eu tinha? Vocês comentem aí Ya pessoal, comentem aí, deixem aí o likezinho Subscrevam o meu canal E comentem aí se eu por acaso tinha aquilo que era preciso para ser o próximo YornTuber E se chegarmos aos 10 likes Eu faço um giveaway E os nossos concorrentes vão ser avaliados pelo júri mais incrível Mais épico de todos os tempos Miguel Paraíso Há pessoal que está aqui no Youtube E as vezes olho para a equipa do Benfica Ou para a equipa do Sporting E eu penso exatamente a mesma coisa Como é que eles foram ali parar? E agora aqui eu estou a ter tipo o mesmo Uh, uh, yeah Yeah Há, ha, 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 ha Há, ha, 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 ha O que é que esta nova geração tem? UUUUUU Eu não quero falar tipo Eu não sou hater Eu não sou... Vocês me conhecem pessoalmente Eu sou a pessoa mais doce E mais fixe Vocês vão poder conhecer E eu não sou a pessoa mais doce E eu não quero falar Olá Está tudo bem contigo? Está tudo bem e contigo? Eu não sou a pessoa mais doce Eu não sou a pessoa mais doce Vou dar sub Vou dar sub agora na nocas Tipo, isto é automático É automático Faço gaming e vlogs E as vezes canto Yeah Nice Fica onde eu cantar Yeah, ao que parece Ela é showy no mais Eu estou constipada agora Portanto não dá para cantar Eu espero Ok, acho que ela está constipada só Desculpem Uma aventura espetacular E uma experiência do outro mundo E vai ser Miguel Paraíso Dá-me aqui umas dicas Eu preciso A única dica que eu dou É que vocês sejam vocês mesmos Imagina Mais cringe que isto não há Quer dizer, há O canal da **** Estou a brincar Miguel Não fiz nada Cheguei aqui e ganhei um telemóvel de Borbett Mas bem pessoal, esse foi o meu vídeo Eu espero que vocês tenham gostado Se inscrevam no meu canal Mete um like Peace